Quando eles tão passando as piranhas passam mal De cordão de ouro, de pistola e parafal Sua fama se espalhou, tá ligado que é sucesso A novinha falou que o 2P é rei do sexo A novinha falou que o Scri é rei do sexo A novinha falou que o Betinho é rei do sexo A novinha falou que o Scri é rei do sexo Esse é o DJ Betinho, tá ligado que é sucesso Tá igual a Rede Globo, aumentando seu Ibope Isso é parque das missões, respeita que a firma é forte Tá igual a Rede Globo, aumentando seu Ibope Isso é parque das missões, respeita que a firma é forte Isso é parque das missões, respeita que a firma é forte Quando eles tão passando as piranhas passam mal De cordão de ouro, de pistola e parafal Sua fama se espalhou, tá ligado que é sucesso A novinha falou que o 2P é rei do sexo A novinha falou que o Scri é rei do sexo A novinha falou que o Betinho é rei do sexo A novinha falou que o Scri é rei do sexo Esse é o DJ Betinho, tá ligado que é sucesso Tá igual a Rede Globo, aumentando seu Ibope Tá igual a Rede Globo, aumentando seu Ibope Isso é parque das missões, respeita que a firma é forte Isso é parque das missões, respeita que a firma é porra Pra mim você é o mais pica danado